Você não tem que esperar perder pra você fazer algo pra reconquistar. Se você aprender a fazer o que você fez no início do relacionamento, você mantém. E eu também tive que passar por um divórcio pra aprender isso. 2018, 2019, 2020 é pandemia. E aí eu meio que comecei a ter um surto de não ter gente pra ajudar e tá sobrecarregada. E tipo, era muita coisa, muita coisa, muita coisa. Falei, vou embora pro Brasil. Eu entrei num relacionamento rebote, que no início era tudo lindo, tudo maravilhoso. E era alguém que eu já conhecia do meu passado e que reencontrei. Então conheci a família, os primos e tal. Jamais imaginei que era um sociopata narcisista que traía e agressivo. E não é uma questão do dinheiro. Mas cara, hoje eu saí de uma situação onde eu morei com baratas e pulgas. Num quarto, tipo, apartamento, 19 metros quadrados. Pra morar numa casa, casa dos meus sonhos, com piscina, churrasqueira, closet, pra ter carro bom na garagem. Então não é só sobre isso. Eu posso pagar uma escola particular boa pro meu filho. Eu posso dar uma qualidade de vida pra minha família. Eu pude levar meu filho na Disney, pude levar meu filho no Beto Carreiro, na praia. Então não é só sobre o dinheiro. É sobre viver a vida intensamente. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador e sonhadora. Essa temporada eu prometi pra vocês todo tipo de negócio de pessoas, quem eu vou conhecendo, quem eu vou encontrando. E quem de fato tá empreendendo de alguma forma nesse país. Não importa com o que, não importa para quem, importa com o que você está em movimento. E hoje eu encontrei uma pessoa aqui que veio diretamente de Palmas, Tocantins. Uma das mais novas do nosso país, das 5.300 em fumaça, cidades que existem no nosso país. Palmas é uma das mais recentes. Tocantins é o nosso estado mais recente. E ela vem contar um pouco aqui sobre a reconquista. Como ela tem formado os novos mentores. Como que ela tem escalado o seu negócio digitalmente. Como é que ela discute um assunto que talvez passe pela família, pelo psicólogo, por várias cadeiras que você tenta talvez para reconquistar um amor, uma pessoa. Mas vamos conversar com ela direitinho. Olhando naquela câmera, diga quem é você e o que você faz de fato para os meus sonhadores. Primeiramente, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje contando um pouquinho dessa história. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia Cardoso, sou especialista em reconquista amorosa e mentora de mentores. Então, ajudo pessoas a reconstruírem suas famílias, relacionamentos, casamentos, no mundo todo, há mais de oito anos. Você teve um amor perdido e você reconquistou ou não? Alguns. Alguns e hoje eu sou casada há três anos e aí é uma reconquista diária, né? Isso quando as pessoas entendem, antigamente as pessoas entendiam isso, hoje parece que se perdeu. Mas que a reconquista, você não tem que esperar perder para você fazer algo para reconquistar. Se você aprender a fazer o que você fez no início do relacionamento, você mantém. E eu também tive que passar por um divórcio para aprender isso. Então, é um processo que se você entende, você não precisa de mim. Mas como a maioria das pessoas não entendem, cá estou aqui para ajudar. Mas me conta o seguinte, até você chegar neste segmento e ser uma mentora de mentores, trabalhar literalmente com internet, com digital, você tem 40 alunos espalhados pelo mundo, 40 países diferentes espalhados pelo mundo, milhões de alunos e mentorados já passaram por ti. Mas até você chegar nessa diúlia de hoje, como é que a gente conta a sua história? O que você nasceu em Palmas, começou em Palmas? Do que a gente está falando aqui para a gente entender até hoje? Primeiro eu brinco que eu sou filha de cigano, né? Não sou, mas eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Fui criada em Goiânia, já morei nos Estados Unidos, já morei na França e hoje estou em Palmas. Provavelmente devo mudar de lá mais para frente também. Eu gosto muito de Palmas, mas vou indo para onde as oportunidades vão surgindo. O Reconquiste o Amor foi uma oportunidade que chegou até mim, não fui eu que fui atrás. Antes disso, você até me perguntou se eu já empreendia, né? Então, quando eu saí do Brasil, eu trabalhava com treinamento de pessoas e marketing na BR Malls, que é administradora de shoppings aqui no Brasil. E eu cuidava da região norte, cuidava de Palmas e região. E aí, meio que a minha vida teve um caos, onde eu perdi em três meses a gravidez, o relacionamento e o emprego em três meses. Então... Zabou. Tudo. Tipo assim, eu falei, meu Deus, me fala o que o senhor quer de mim, porque eu tenho alguma coisa, não tenho lógica. Porque eu preguei chiclete no cabelo de Cristo. E aí, eu tinha uma amiga que morava na França e ela, ah, vem me visitar, vem me ver e tal e tal. Era minha amiga de infância. Eu falei, uai, vou. Não estou fazendo nada. E aí, nessa voo pra lá, eu tive que trabalhar com várias coisas pra poder continuar estudando, pra aprender o francês, pra poder me adaptar ao país. Eu cheguei lá, não falava nem bonjour. Então, cheguei lá na casca grossa. Então, eu arrumei unha, cabelo, trabalhei de camareira de hotel, trabalhei de call center, trabalhei de guia turística, trabalhei fazendo sobrancelha. Tudo falava assim, ó, tem um serviço ali, eu ia. E aí, quando o meu visto expirou, eu fui pros Estados Unidos. Porque eu tinha um visto americano e fui pros Estados Unidos. Aí, lá foi mais pedreira, porque lá eu trabalhei em pintura de obra, reforma de casa, trabalhei em salão de cabeleireiro nos finais de semana, porque meio de semana eu trabalhava nas obras, com instalação de mármore. Eu morava numa marmoraria, num quarto, com mais três peão e um cachorro que as pulgas comiam os pés da gente. Literalmente. Então, essa coisa do empreender já vem, é da minha família, e então eu já tinha meio isso nato. Eu não tinha preguiça de trabalhar. Eu criava meu negócio, tipo assim, você trabalha com o quê? O que você precisa? Me fala o que você precisa que eu ofereça o serviço. Então, o meu primeiro marido era especialista em marketing digital, e ele me ensinou, nessa época, o básico, que antigamente o marketing era muito mais simples no digital. Era criar conteúdo, ter um blog, que era orgânico, não existia tráfego nessa época ainda, igual é hoje, e ter constância de conteúdo para poder criar um negócio. Então, eu pensei, o que eu vou fazer para as pessoas? O que eu gosto de fazer? Eu falei, ah, cara, eu já morei nos Estados Unidos, estou morando na França, vou ensinar as pessoas como que eu fiz isso, né? Como é que eu fiz para tirar documento, como é que eu fiz para fazer o curso, onde eu fiquei e tal, tal. E aí, eu criei um curso até de como preencher a solicitação de vista e tal. Era legal, só que não era algo que gerava demanda urgente. Porque a pessoa que vai viajar para fora, ela espera seis meses, um ano, se programando até mais. Primeiro ela assiste Ratatouille, depois ela fala que vai para a França. Tipo isso. E era muito mais turístico do que o desejo de realmente morar fora. E aí, normalmente, eu estava competindo com as agências que já oferecia passagem, hotel e etc. E assessoria em alguns... Exatamente. Então, era um negócio legal, eu tinha seguidores e tal, inscritos no YouTube, tem esse canal até hoje. Chama Agora Vai, né? Agora Vai, isso. Tinha um blog, o blog não existe mais, o blog inspirou. E aí, eu literalmente entrei nessa, fiquei quase dois anos aprendendo tudo e colocando em prática. Eu não sabia fazer site, editar vídeo, eu fazia tudo. Eu era a minha equipe de marketing. Eu empreendedora. Eu empreendedora, exato. E aí, no quarto da minha casa. E aí, conheci o meu sócio, que é amigo do meu primeiro marido. Ele é love coach desde 2008, desde que saiu aquele hit, conselheiro amoroso. Sim, sim, lembro. Ele é um ex-jogador de basquete, que entrou na área de coach e começou a trabalhar na área de relacionamentos. Ele faz isso até hoje, chama Alexander Kormon. E aí, ele falou, por que você não trabalha com relacionamento? Eu fiz uma cara, tipo assim, eu trabalhar com relacionamento, tá maluco? Eu sou a pessoa que mais teve relacionamento ruins na vida. Eu já fui traída, eu já fui deixada, já fui trocada. Eu já fui trocada por amiga. Amiga, falava que era minha amiga. Meu pai trai a minha mãe, meus pais são divorciados. Minha família é caótica, não dá. Eu vou ensinar o quê para as pessoas? Ele, exato. Você sabe exatamente todos os malefícios de passar por isso. O que não fazer? Ou como evitar? Quem que dá conselho entre os seus amigos? Falei, eu. Quem que os seus amigos procuram quando tem uma treta de relacionamento? Eu. Então, você já é uma conselheira, só que você não monetiza e não tem metodologia para isso. Você não ganha dinheiro com isso. Então, eu vou te ensinar um método e você vai levar para o Brasil. Falei, no Brasil? Falei, não vai dar certo. As pessoas no Brasil querem saber de amar o próximo. Não querem saber de reconquistar. Então, eu tinha muito medo. Literalmente, amar o próximo. Eu tinha muito medo de lançar no Brasil. Eu tinha aquela síndrome da impostora, né? Mas eu não sou a pessoa indicada para isso. Eu não gostava da minha voz. Achava que eu tinha uma voz horrível. Eu até tive um comentário. Você tem uma voz de aquara rachada. Meus alunos falaram, sua voz me ajuda a dormir. Eu falei, tá bom? Tudo bem. E aí, falei, tá, vou tentar. E aí, fiquei um ano estudando, traduzindo todo o material, criando material e tal. E lancei o canal no Brasil em 2018. E aí, eu estava grávida. Então, meu filho nasceu. E eu tudo ao mesmo tempo. O herpério, filho, casa sem empregada, sem babá. Negócio começando. Tudo ao mesmo tempo. E deu muito certo. Muito certo. Assim, foi... Eu me identifiquei muito com isso. Quando eu comecei a fazer os primeiros atendimentos. Eu falei, cara, eu nasci para isso. Tipo assim, eu apaixonei, sabe? Na transformação. Em ouvir as histórias das pessoas. É tipo isso aí com podcast. Ouvir as histórias das pessoas. Você aprende muito, cara. Muito. Amadurece demais. Assim, você se conecta com as pessoas. Você entende a dor das pessoas. Ajuda as pessoas. E quando você vê que aquilo que você fez gerou um resultado positivo. Você fala, cara, gratidão. Sabe? Putz, é muito legal. Tem. Então, em um ano, a gente tinha 100 mil inscritos já no YouTube. A gente está chegando nos 500 mil. Que legal. Oremos. Vamos chegar. Um milhão. Vem a mim. Então, se você ainda... Eu vou deixar minhas redes sociais. Se você ainda não conhece o meu canal no YouTube. Reconquiste o Amor. Pode pesquisar lá. Aí, eu comecei a ter outros problemas dentro da vida de empreendedor. Que era, eu tinha eu presa. Era só eu. Eu fazia tudo. E o negócio cresceu muito rápido. Muito rápido. Então, tipo, eu passei de ter 10 atendimentos no mês para ter 60. E aí, eu comecei a precisar de ajuda. E eu estava na França. Não tinha equipe. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Então, eu peguei uma amiga minha, que era garçonete de um restaurante lá em Paris. Falei, cara, senta aqui. Tu vai fazer treinamento. Eu vou te formar. E eu preciso de ajuda. Eu preciso de gente para atender. Porque eu não tenho tempo mais. Eu estou trabalhando, sabe? Domingo, feriado. De madrugada. De noite. Não durmo. Não faço mais nada da minha vida. E é só 24 horas que tem. Todo mundo igual, né? Exato. E aí, ela entrou. E aí, foi uma coisa que eu descobri sobre ser mentor de relacionamento. Você tem que ter perfil. E você tem que gostar. Não é todo mundo que gosta de ouvir as dores dos outros. Porque uma coisa é eu vou sentar aqui e te contar uma história sobre empreendedorismo. Outra coisa é eu te contar sobre eu ter sofrido algum tipo de abuso. Sobre agressão. Sobre traição. Sobre medicamento controlado. Abandono. E a gente ouve isso. Eu tenho mais de 20 mil horas de atendimento. Caraca. Então, você imagina. 20 mil horas sentada, ouvindo as pessoas contando problemas. E procurando soluções mais imediatas possíveis. E ela teve um início lá de burnout. E ela, não vou continuar. E me largou na mão. E aí, eu falei, fodeu. E agora? Errou. O que eu vou fazer? E os atendimentos que estão em aberto? Não. Essa é a primeira coisa. Aí, eu falei, não vou dar um jeito. E aí, eu chamei a minha mãe e a minha irmã para me ajudar. Só que, primeiro, a minha mãe e a minha irmã, elas me ajudaram. Primeiro, com o meu filho. Aí, eu consegui uma babá para ele durante o dia. E aí, eu coloquei elas primeiro para elas produzirem o conteúdo. Então, elas começaram a... Minha mãe a escrever para o blog. Minha irmã respondeu os comentários. E aí, a minha mãe começou a ajudar. Minha irmã respondeu os comentários no YouTube. Até que elas tivessem mais... Entendessem mais o processo enquanto eu estava treinando. E elas estudando e formando. Para elas poderem começar a atender. Caraca. Inclusive, a minha irmã, até hoje, tem o próprio canal. Chama Conquiste Essa Mulher. Ela trabalha com conquista e sedução para homens. Como ser um homem foda. E aí, elas começaram a me ajudar. E assim, cara, foi tudo muito rápido. Porque foi, tipo, 2018, 2019, 2020, a pandemia. E aí, eu meio que comecei a ter um surto de não ter gente para ajudar e estar sobrecarregada. E, tipo, era muita coisa, muita coisa, muita coisa. Falei, vou embora para o Brasil. E o meu casamento, ele estava numa... Ah, você levou sua mãe e a sua irmã para a França? Levei. Aí, elas ficaram, cada uma, tipo, seis meses. Uma veio, depois a outra. Inclusive, a minha irmã mora na França por causa disso. Ela conheceu o marido dela. Ela conseguiu casar com um brasileiro morando na França. É isso aí que você vê como o mundo é. É, teve que sair daqui para achar o amor da vida dela. Às vezes, você que está aí assistindo a gente, o amor da sua vida está perdido em algum outro país. É isso aí. Precisa de movimento. Viaje. É, precisa de movimento. Exato. Às vezes, o problema está no local que você está, né? Isso aí. Ou em você. A gente vai descobrindo depois. Você manda mensagem para mim que eu te ajudo. E aí, o desafio foi vir embora com o filho pequeno. E nessa época, como eu estava recém mãe, um, dois anos que eu tinha tido filho, eu não tive. Não tinha conseguido voltar o peso. Eu estava com a autoestima, assim, bem abalada. O casamento não estava indo bem porque, nessa época, o meu ex-marido quebrou. E aí, meio que ele ficou deprimido, engordou quase 40 quilos. Então, acabou a libido, acabou a intimidade. Eu estava orcarólica e trabalhava demais. Então, todo mundo, ah, é lindo montar um negócio. Mas, se você não tem estrutura, cara, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue, suor e lágrimas. Sim. E aí, eu vim para o Brasil e ele ficou. E aí, quando ele decidiu vir, a pandemia fechou tudo. E ele é francês. Então, ele ficou, sei lá, uns seis meses lá. Preso. Preso. E eu aqui, arrumando documento e trem para ele poder vir. Então, isso evidenciou o problema do casamento. A questão de comunicação, a questão da distância, a questão da diferença cultural. E a gente não era um casal, assim, brigava, nem nada. Mas a gente foi se afastando um do outro. A gente foi se distanciando. Então, quando ele veio para o Brasil e a gente tentou recomeçar, eu falo que eu reconquistei meu ex-marido três vezes. Porque ele terminou comigo. Quando eu cheguei na França, com uns dois, três meses, para voltar com a namorada de oito anos dele. Três meses depois, ele voltou comigo e a gente casou. Aí, com um ano de casado, eu comecei a ter depressão. Foi meu primeiro inverno mesmo, na França. E eu, tipo, tinha três empregos. E aí, eu não aguento essa vida mesmo. Mas jogava no computador. Eu odiava aquilo. A gente brigava por causa daquilo. A gente brigava mais no início do casamento do que no final. Por diferença cultural. Eu gostava de sair, ele não gostava. Eu gostava de viajar, ele não gostava. Eu gostava de casa cheia, churrasco. Pessoas, música. E ele gostava, era introspectivo. Gostava de computador, fone de ouvido, quieto. Ninguém me interrompe. Então, isso, a longo prazo, foi ficando uma evidência dentro do relacionamento. Que mesmo trabalhando com o relacionamento e tentando solucionar, a gente não conseguiu. A gente se tornou cada vez mais amigo. Mais sócio de negócio. E menos marido e mulher. Mais pai e mãe, menos marido e mulher. Então, quando isso aconteceu e ele voltou, nós tentamos voltar. Aí, foi umas duas semanas. A gente sentou e falou, não dá mais. A gente virou amigo. A gente conversava bem, convivia bem, criava o nosso filho. Mas não tinha mais química, paixão. Aquela admiração de casal. Eu admirava ele como pai do meu filho. Eu admirava ele como empreendedor, como profissional. E ele, a mesma coisa. E aí, eu me separei. Aí, veio o caos. Ai, gente. Eu entrei num relacionamento rebote. O que é um relacionamento rebote? Pra você, meu caro ouvinte, que não sabe o que é um relacionamento rebote, é quando você mal se separa e entra em outro relacionamento sem ter uma cura emocional. Sem estar pronto. É tipo um tapa-buraco. Você arruma uma pessoa porque você não quer enfrentar a solidão. Você tá com medo de ficar sozinho. Então, você vai lá e pega a primeira pessoa que passa ali e bora. Primeira que deu no Tinder. Eu não fui no Tinder na época. Apesar de eu ter conhecido o meu primeiro marido no Badoo. Na época, não existia nem Tinder ainda. Eu casei em 2015. Então, o Badoo, o Tinder acho que surgiu em 2017, 2018. O Badoo já era a versão mais avançada do Par Perfeito, lembra? Porque o Par Perfeito foi um site que bombou bastante. Muitos casais saíram de lá. Pena que meio que banalizou a questão de aplicativo de relacionamento. Porque antigamente realmente funcionava. Hoje o povo acha que é um aplicativo de sexo. Eu quero sexo, eu vou... Sexo rápido e... E descompromissado. E descompromissado. Inclusive, eu estava assistindo o documentário daquela Ashley Madison. Depois assiste. É sobre a história da empresa que tinha um site de relacionamento extras conjugais para casados. E que foram hackeados e teve um expose mundial. Meu Deus. E os caras estavam em 35 países, idiomas e tal. Faturava milhões, tinha 15 milhões de usuários. É uma história bem pancada, assim. Tem na Netflix? Tem na Netflix. Tem mais uma dica já aí. História de um negócio fora do padrão, né? Fora da caixa. E eles falaram, as pessoas traem independente do nosso aplicativo. A gente só tornou isso mais organizado e rentável. Mas é um modelo de... Eles usaram um modelo de negócio bem interessante. Depois você que é empreendedor assista. Fica a dica já. Assista para você entender a questão, por exemplo, de segurança. Eles estavam mais preocupados com o faturamento do que com a segurança. E isso foi o que quebrou eles. Sim. Mas, voltando aqui à história, eu entrei num relacionamento rebote que no início era tudo lindo, tudo maravilhoso. E era alguém que eu já conhecia do meu passado e que reencontrei. Então, conheci a família, os primos e tal. Jamais imaginei que era um sociopata narcisista que traía e agressivo. Descobri na prática. E aí, isso foi contra tudo que eu já tinha vivido na minha vida. Tipo assim, eu já tinha tido um relacionamento ruim, mas não tão ruim. E aí, relacionamento com esse tipo de pessoa, eles oscilam muito entre te tratar muito bem, ser a pessoa perfeita para você e fazer você se sentir um lixo. A manipulação, o jogo de força, sabe? De entrar na cabeça da pessoa. É algo, assim, surreal. Eu acho que, inclusive, os empresários mais bem-sucedidos têm alguém na equipe que é narcisista, que domina muito essa arte da manipulação, porque não tem lógica. Eles são muito bons. Muito bons. E, durante um ano e dois meses, nós tivemos nove termos. Meu Deus. Gente, era um caos. Era um caos, porque eu trabalho com relacionamento. Como é que eu não ia resolver o meu próprio relacionamento? Casa de Ferreira e espeto de palco. Não era só uma coisa de, tipo, é ruim, larga. Não, eu tinha filho pequeno, tinha família envolvida, minha imagem, as redes sociais. Foi a minha primeira crise. Minha primeira crise de negócio na questão da imagem. E isso me custou muito do meu emocional. E eu tinha que manter a empresa. Eu tive que montar a equipe. E pandemia e tudo fechado. E eu acabar de chegar no Brasil sem amigos, porque eu tinha sete anos que eu estava morando fora. Não podia estar perto da família, porque era lockdown, tudo fechado. E eu tinha que montar uma equipe. Aí eu não tinha escritório ainda. Não tinha onde trabalhar. Tinha que trabalhar em casa. Não tinha como levar meu filho para a escola. E na pandemia o negócio cresceu ainda mais. Porque todo mundo ficou em casa. Os problemas de relacionamento começaram a disparar. E ali eu estava num... Cara, foi uma fase muito difícil. Porque ao mesmo tempo que era uma fase muito boa, era uma fase muito ruim. Porque eu tinha muita oportunidade, muita gente procurando agendamento, atendimento, curso, etc. Mas eu estava sem infraestrutura e o emocional todo lascado. Todo lascado. Então eu estava trabalhando no piloto automático. E aí passou 2021. Quando eu saí desse relacionamento e envolveu Maria da Penha, polícia, processo, advogado, juiz, guarda do meu filho. E eu mantendo a empresa rodando. Só que o que acontece quando você não está bem no seu negócio e você não tem estrutura e o negócio depende de você e o faturamento cai. E aí eu passei, sei lá, uns quatro, cinco meses solteira fazendo o que eu ensino para os meus alunos. Trabalhando no meu autoconhecimento, na minha cura emocional e na minha melhor versão. Eu fui para o protagão, fui para curso, fui para mentorias, fiz formações novas, fui viajar, sabe? Eu fui procurar processo de emagrecimento e tal. Eu entrei exatamente naquilo que eu ensinava para os meus alunos. E foi aí que eu conheci o meu marido atual. Eu brinco, eu peguei ele na planta. Que está comigo até hoje e que é um... Acho que de todos os relacionamentos que eu trabalho e que eu vejo e que eu, assim, tenho contato, é o melhor relacionamento que eu conheço. E olha que meu marido não é perfeito, eu não sou perfeita, não existe relacionamento perfeito. Não se iludam. É, tem umas tretas lá em casa, né? É. Eu falei para vocês, eu acho que você trabalha com relacionamento, seu relacionamento é perfeito. Eu falei, pergunta para o meu marido com quem que ele casou. Eu não sou uma pessoa muito fácil de conviver. Eu gosto de organização, eu gosto de resultado, eu quero que todo mundo voe. Eu detesto pessoas acomodadas. Eu tenho uma coisa que, tipo assim, cara, você só tem uma vida. Se você não aproveitar para fazer o melhor, dar o seu melhor e ter os melhores resultados, ter a vida que você merece, você está vivendo para quê? Não faz sentido. Está sobrevivendo. Exato. Como que você quer ter uma vida extraordinária se você não faz nenhum básico, se você tem atitudes medíocres, pensamentos medíocres, hábitos medíocres, a sua vida não vai decolar. A pessoa fala, ah, eu quero ser mentor de relacionamento. Ótimo, eu vou te formar. Ah, eu não sei. É caro. Cara, você pode faturar 10, 20, 30, 40 mil. Se você montar realmente uma estrutura de negócio, você pode ganhar 200 mil por mês. Mas não, eu quero só atender, ter mil negócios, trabalhar de casa, em qualquer lugar do mundo. Ótimo. Você pode. Ah, mas é caro. Ah, mas o curso é... Cara, se para você investir em você, investir em ganhar mais, e você quer ser uma pessoa, sei lá, concursada, ou um psicólogo, terapeuta, que ganha, sei lá, 5 mil por mês, que às vezes mal tem o dinheiro de pagar um consultório, ou que mal tem dinheiro para... Ou talvez até ganhe bem, ganhe, sei lá, 15 mil, 20 mil por mês, mas não tem tempo para nada. Não pode fechar o consultório, porque tem um local físico. Não consegue viajar. Não consegue viajar, ou é concursado. Ah, não, mas concursado tem estabilidade. Mas você chegou no teto do seu financeiro. Você ganha 20 mil e é só isso. Não vai aumentar nunca. É só isso. Vai ser isso o resto da sua vida. Você sabe, tudo bem para você, ok. Mas se eu vejo, igual fui no evento esse final de semana do Henrique Marinho, a galera subindo no palco para pegar a placa de 5 milhões e 10 milhões de faturamento em um ano. Por que eu quero ganhar só 20 mil? E não é a questão do dinheiro. Mas, cara, hoje eu saí de uma situação onde eu morei com baratas e pulgas, num quarto, tipo, um apartamento, 19 metros quadrados, para morar numa casa, casa dos meus sonhos, com piscina, churrasqueira, closet, para ter carro bom na garagem. Então, não é só sobre isso. Eu posso pagar uma escola particular boa para o meu filho. Eu posso dar uma qualidade de vida para a minha família. Eu pude levar meu filho na Disney, pude levar meu filho no Beto Carreiro, na praia. Então, não é só sobre o dinheiro. É sobre viver a vida intensamente. E as pessoas, elas se conformaram. Mas, voltando à história, eu tive que dispensar toda a minha equipe. Como era desorganizado nessa época, eu enfrentei processo trabalhista. Meu filho, eu sei todos os perrengues que um empreendedor passa. Eu tive que montar uma nova equipe, treinar uma nova equipe. Aí, decidi construir um escritório novo para a gente ter um estúdio e tal. Gastei meu caixa de reserva todo. Aí, teve alguns erros no lançamento. E aí, foi mais caixa embora. E aí, a gente teve que reorganizar tudo, relançar, mudar nome. E, não, foi uma loucura. E aí, conseguimos estruturar uma equipe nova, os novos produtos e tal. E aí, veio, junto com todo esse período, os plágios. A galera começou a copiar. Cara, é só você pesquisar no Instagram. Reconquiste o amor. Você vai achar 50 ou mais e variações. Reconquistar o amor. Reconquistar seu amor. Reconquiste o amor da sua vida. Vários, vários e vários. Teve uma mulher que ela copiou o meu site idêntico. E eu não tinha registro de marca na época. Não podia fazer nada. Era uma briga de... Tipo, não ia dar em nada. Ainda mais no digital. Muita gente na internet usa foto fake. Faz lá um monte de post. Vende algum produto que copiou na internet. Só mudou a capa. Prostitui o mercado. Entrega péssima. Eu tive reclamação no Reclame Aqui. Eu nunca tive, em oito anos, reclamação no Reclame Aqui. Esse ano, eu tive. Ah, eu comprei um produto de 67 reais, eu acho. E eu quero meu reembolso. E ninguém me responde. Não sei o quê, não sei o quê. Fui olhar. Não era meu, gente. Era de outra página. Eu não sabia nem de quem que era, de onde que saiu. Tirei print, coloquei no Instagram. Falei, gente, cuidado com páginas que não têm procedência. Com pessoas que não têm procedência. Tem bons profissionais no mercado. Mas, cara, você entrou num perfil. Tem só a foto do perfil da pessoa. Não tem um vídeo da pessoa. Não tem nada da pessoa. Só lá aqueles postzinhos prontos. A pessoa te fazendo uma promessa maravilhosa. Você não consegue ter um histórico. Igual você entra no meu YouTube, você tem vídeo lá de 2018. Você vê comentários, você vê seguidores, você vê tudo. Engajamento, construção. Exatamente. Você acompanha a minha história de negócio. Assim como outros profissionais. Agora, você entra numa página que só tem a foto do perfil de uma pessoa que você já vê ali, que é um fake, você vai botar seu dinheiro lá. Você está pedindo para ser enganado. Então, inocência no desespero também que... Pelo amor de Deus. E aí, a gente chegou agora numa fase de profissionalização da empresa. Hoje, você está mais focada em formar. Também. Também. É porque a parte de atendimento é muito importante. Você continua atendendo. Eu continuo atendendo. Mas, como a minha demanda é muito grande, eu não consigo oferecer um custo mais acessível para outras pessoas. Porque se eu coloco um atendimento meio a 500 reais, eu não tenho agenda. Eu já não tenho agenda cobrando 5 mil, 10 mil reais. Já é muito apertado. E não é a questão, ah, eu vou ganhar dinheiro. Não, é porque realmente eu não tenho agenda. Eu tenho mais pessoas que atendem para me ajudar, mas são só mais duas pessoas. Então, a minha ideia com o Love Mentors é ter mais profissionais bons, treinados, capacitados, certificados, porque a gente fez a formação certificada pelo MEC, e que possam ou montar os seus negócios e ganhar bem, ajudando pessoas. Porque, gente, tem gente demais no mundo, gente. Precisando de ajuda. Tem gente demais precisando de ajuda. Ah, mas você vai criar concorrentes. Eu, gente, não é concorrente. Se a pessoa estiver ajudando, se a pessoa admira meu trabalho e ela ainda fala bem de mim, ela traz mais pessoas. Então, é muito mais um trabalho de multiplicar do que de dividir. Eu não estou dividindo, eu estou multiplicando. E dando oportunidade para pessoas que, às vezes, já trabalham em consultório, igual terapeutas, coaches, psicólogos, até independência, ganhar bem, ter uma metodologia validada, sair daquela coisa de ser refém do conhecimento da faculdade, que é engessado, e aprender na prática. Igual eu te falei, são mais de 20 mil horas de atendimento. Eu tenho experiência, assim, para dar e vender. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro da construção, aí, eu queria explorar os serviços e o que você oferece. A formação em si, em psicologia, ela é obrigatória ou não? Não. Não? Não. Não, até porque eu não sou formada em psicologia. Eu sou formada em marketing e gestão de pessoas. Aí, eu tenho várias outras especializações no caminho. Então, coach, terapeuta de relacionamento, terapeuta de casais, terapeuta em hipnose clínica, neurociência para relacionamento, resolução de conflitos, análise comportamental. Eu fui fazendo vários e vários cursos ao longo dos últimos 10 anos e construindo essa metodologia exatamente para não engessar. Ah, você trabalha com cognitivo comportamental? Também. Ah, você usa ferramentas de coaching? Também. Usa ferramentas de terapia, de casal, para um indivíduo ou outro de relacionamento? Também. Neurociência, PNL? Uso. Então, cada processo que a gente monta, a gente tem o know-how de ferramentas e uma metodologia que dá resultado. Onde o nosso foco principal é a cura emocional e a melhor versão para que a pessoa possa reconquistar, possa restaurar o relacionamento. Então, a gente pacotou isso e colocou no Love Mentor. Então, não precisa, tem que ter nível superior? Não. Mas, se você fizer o Love Mentor, você vai ter um certificado de universidade. Certificado pelo MEC. Reconhecido pelo MEC. Exatamente. Ah, mas eu estou fazendo faculdade. Você pode usar a carga horária como complementar na sua carga horária da faculdade. Mas você, quando passou por esse seu sócio francês, ele fez essa análise assim. Quem é que os amigos procuram quando estão com alguma necessidade? Quem é que a galera, na primeira chance, vem falar contigo? Você tinha esse dom, essa possibilidade. Como é que eu sei se realmente eu sou esse Gustavo também? Como é que eu descubro? Tá. É bem simples. É a mesma pergunta que o meu sócio fez para mim. É diferente de quem te procura para te pedir conselhos sobre negócios, quem te procura para te pedir conselhos, sei lá, sobre fitness e quem te procura sobre conselhos de relacionamento. Então, você tem um amigo ou uma amiga que te liga, ai, Gustavo, o cara, eu estou mal hoje, minha mulher e eu brigamos, eu não sei o que eu faço, ela quer separar, e aí você dá um conselho. E se isso para você é natural, se para você é fácil e isso é comum, é porque você tem perfil. Então, hoje, as pessoas que estão comigo dentro do curso, dentro da formação da primeira turma, eles falaram, Júlia, eu entrei porque eu abri primeiro só para alunos, só para quem já era aluno meu, porque já conhecia o processo. E aí eu tenho uma aluna minha que é aluna da Academia do Relacionamento, e aí ela falou, Júlia, eu trabalho com finanças há 10 anos na mesma empresa, nunca pensei em trabalhar com isso. Só que eu entrei na Academia do Relacionamento e eu amei o curso. E eu estudei tudo. E aí, dentro da academia, tem um grupo de apoio. E aí as pessoas colocam ali, amigos, o que vocês acham, o que eu faço e tal, eles se ajudam também, que eu adoro, acho uma gracinha, eles fazem amizade, eles encontram, eu acho o máximo. E aí ela começou com o que ela tinha estudado, para reconquistar, a dar conselho para os colegas do grupo. Então, quando eu falei, vai ter o Love Mentors, os próprios colegas do grupo falaram, cara, você tem que fazer. E ela falou, eu me sentia bem, porque a pessoa falava, nossa, obrigado por ter me ouvido, obrigado pelo conselho, já estou melhor, deu certo e tal. Então, ela experimentou ali, uma amostra grátis, do que já era. E ela não é da área, ela trabalha com finanças. Ela falou, eu não ganho mal, mas eu não tenho previsão de ganhar mais do que isso. E eu trabalho pra caramba. Ela falou, Julia, ela estava na aula, ela falou, são sete horas da noite, eu ainda estou aqui na empresa. Eu quase não tenho tempo pra nada e eu já estou no limite nesse meu trabalho. Agora, a gente está falando que tem que desenvolver esse perfil e ela se encontrou rapidamente, que é muito diferente do Rich que a gente falou do filme, do Conselheiro Amoroso, porque ele ensina a arte da conquista. A gente está falando da arte da reconquista, né? A gente está falando de você. Vai ter uma parte, né? Vai chegar num momento em que você vai ter que conquistar a pessoa novamente. É isso, às vezes a pessoa esquece, ela acha que é voltar pro ex. Não, não é voltar pro ex, é conquistar a pessoa do zero. Porque acabou aquela relação. Acabou, não tem como você reconstruir uma relação que acabou. É querer reformar uma casa, construir uma casa no terreno de uma casa que desabou. Não dá pra você reaproveitar os tijolos quebrados. Você tem que limpar o terreno e começar de novo, fazendo uma fundação mais sólida e construindo novamente. Então, por isso, nós trabalhamos primeiro cura emocional, compreensão dos erros, correção dos erros, melhor versão e depois o restante do processo da reconquista. Onde, quando chega na fase de cumplicidade paquera, você precisa saber conquistar. Então, você tem que saber linguagem corporal, gatilhos mentais, armas de persuasão. Tem que saber conversar, tanto pessoalmente quanto por mensagem. Tem que passar confiança. Então, tem toda uma preparação antes disso. Porque você vai pro primeiro encontro e o primeiro assunto que você fala é lavar a roupa suja do relacionamento. É óbvio que a pessoa nunca mais vai querer te ver de novo. A pessoa demorou, sei lá, 30 dias. Ativa todos os gatilhos, né? Demorou 30 dias, 40 dias pra esfriar a cabeça, né? Dar uma limpeza ali da raiva, da briga, da separação. E aí, a primeira coisa que você faz num primeiro encontro é falar do passado. Ah, mas eu queria me desculpar por tudo que aconteceu, bicho. Pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falo isso pros meus alunos. Não ferra. Não ferra. Quer dizer, custou conseguir. Fale de coisas novas. Vá a lugares novos. Ai, já sei. Vou marcar o meu primeiro encontro aqui da reconquista. No lugar onde a gente ia quando tava junto. Vai dar caca. Vai dar merda. Não faz isso. Isso não vai te ajudar. Isso vai fazer com que a pessoa do outro lado fale, ah, isso foi um erro. Não deveria ter vindo. Então... Tá vendo? Não posso te dar a chance que você, né? Que você já estraga tudo, né? Ah, é por isso que eu não volto. E fora os flashbacks, né? Sim. Ave Maria. Sim. Ontem eu tava respondendo a caixinha de perguntas. Tivemos um flashback, foi maravilhoso, mas hoje ela me bloqueou. Eu falei, eu acho que é pouco. Eu aviso. Se você ficar de trelelê achando que ter flashback vai ajudar você a reconquistar, não vai. Vai mostrar pro outro que você não se valoriza, que pode ficar com você quando quiser, e que é só estralar os dedos que você volta. Não tem nenhum tipo de valorização, de limite. Não tem. Aí a pessoa vai lá, fica contigo, some. Aí você fica desesperada. Aí a pessoa some, sei lá, três, quatro semanas, e aí debate a carência, te manda mensagem, você vai lá e cai de novo. Ah, não sei por que meu processo de reconquista não tá dando certo. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Duas coisas. Qual que é o público e como é que você consegue, porque assim, tem casos que não volta mais. Não dá pra reconquistar, não dá pra voltar e você tem que apagar, enterrar a parada e começar de novo. Eu adoro fazer essa pergunta. Você acha que eu tenho mais público masculino ou feminino? Eu acho que você tem mais público feminino. Todo mundo acha. Não, eu tenho mais público masculino. Masculino. O homem faz mais merda, né? Cara, eu falo isso em roda. Todo mundo faz isso. Não é só que o homem faz merda, porque a mulher também faz. Os dois fazem. Só que culturalmente, no Brasil, nós infelizmente tendemos a ter mais a cultura do homem que trai, do homem que tem problemas financeiros, do homem que às vezes é grosseiro, é agressivo, ou mente. É mais comum. Não é que é os homens. Mas enfim. Tem muita mulher que comete vários erros também, outros erros. Tão quanto um homem. Tão quanto homens e outros até piores. Controladora, manipuladora, enfim. Tem vários. Mas não é só por isso. A mulher, ela tende a ter um núcleo de apoio. Então, quando ela tem um problema, ela fala com a mãe, com a tia, com a avó, com as irmãs, com as amigas, a cabeleleira, sabe? Já o homem, não. O homem é caverna. Ele não quer sentar numa roda de um bar com os amigos pra falar que ele traiu a esposa, ou que ele quebrou e a mulher largou ele, ou qualquer coisa parecida. Ou, a não ser numa roda de amigo, tomar pinga e arrastar o chifre no asfalto, né? É, sofrendo. Então, a tendência dos homens é procurar o mais, vamos dizer, privado possível uma ajuda. Então, pra eles, o negócio de ser atendido online por alguém que vai te ajudar a resolver o problema é muito mais viável, porque ninguém vai ver ele em consultório de ninguém, nenhum psicólogo ou psicóloga, terapeuta conhecido. Então, essa tendência é eles procurarem mais essa questão do digital pra não se expor. E ainda tem mais a questão de que hoje os homens, infelizmente, ainda ganham mais do que as mulheres. E as mulheres têm muito uma coisa do vitimismo, sabe? Do tipo, ai, eu não sei o que fazer, ele me deixou, não sei se eu vou conseguir, se vale a pena e tal. Só que, em contramão, é engraçado que as mulheres, elas estão dispostas a tudo pra ter a pessoa de volta. Não importa se teve traição, se teve agressão, se teve mentira, não importa. Quando elas querem reconquistar, é até difícil trabalhar com elas sobre isso. Já os homens, não. Eles ainda têm uma coisa do machismo, de tipo, se a minha ex ficar com outra, com outra, eu não quero mais. Ai, ela saiu com outro cara, então eu não vou mais reconquistar. Eu voltei, mas eu fiquei sabendo que ela saiu com alguém, agora eu não sei se eu quero continuar com ela. Tem uma coisa muito mais da posse, do ego, ferido e tal, que é contraditório, né? A pessoa quer, porque quer reconquistar, apronta, mas não aceita que a pessoa solteira saia com outra. Então, a gente tem mais público homem. Agora, a outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, essa daqui é polêmica, hein? Você acha que filho salva relacionamento? Não. Arrumar um filho e eu vou salvar o relacionamento. Não salva relacionamento nem filho, nem chantagem emocional, nem tentar se matar, nem tentar aprender com o financeiro, nem nada disso. Nem coisas boas, né? Tipo, presente, ai, vou comprar um carro. Eu falei que cada um conhece a sua realidade financeira, né? Eu tive um aluno, ai, eu comprei um carro pra minha ex e ela não quis aceitar. Eu falei, é, tem uns que estão comprando um bombom, uma flor, né? Tem uns que juntam lá até a conta pra poder comprar um buquezinho, né? Cada um sabe da sua realidade financeira. E quando eles lidam com essa questão de filhos, agora, filho não salva relacionamento. Não. Mas ajuda na reconquista? Com certeza. Mas ter um filho ou arrumar um filho? Não, ter um filho. Ajuda na reconquista. Por quê? Porque vocês vão ter que ter convivência. Os filhos, dependendo da idade, vão falar das suas melhorias, das suas mudanças. Pode ser que você transforme em uma pessoa melhor, né? Depois que nasce o filho. É, eu falo pros meus alunos. Olha, independente do relacionamento ter acabado, você tem uma criança que não tem culpa disso. Sim. Então, se você for um bom pai, porque é sua obrigação, não só porque você quer reconquistar, uma boa mãe, automaticamente você mostra pra outra pessoa que há uma mudança de comportamento, que há um cuidado, dá uma visão de que família... Então, é muito mais fácil de você reconstruir uma família que já existe. Do que você achar que ter o filho vai segurar o que não sei. E também, eu acho que o fato de você ter filho também, né, num relacionamento, muitos relacionamentos são redesenhados, ficam melhores depois do nascimento dos filhos, porque você também se redescobre, que é o lance do autoconhecimento também, né? Você passa a entender também que você precisa dividir o seu cônjuge com outro serzinho, né? Isso é uma coisa bem difícil. O problema dos filhos é quando o casal não entende que eles também são casal. Isso acaba com um relacionamento demais. Que é, vem a criança, aí a mulher se torna só mãe, esquece de ser esposa. Aí deixa o marido de lado, deixa a vida conjugal de lado e se deixa de lado. Que a gente vê demais. A mulher vira mãe, ela para de se cuidar, ela para de se arrumar, ela para de ser sexy, ela para de ter brincadeiras mais íntimas com o marido. E aí, o que que acontece? O marido vai procurar fora. Ele tá errado? Se você tá abandonado dentro do seu relacionamento, eu acho mais fácil a pessoa terminar, né? Vou procurar uma ajuda profissional, mas a tendência é que a pessoa procure fora. Então, vou culpar ela ou vou culpar ele? Vou culpar a criança? Falta de orientação. As pessoas estão casando. Eu acho que relacionamento deveria ser ensinado na escola. Sugestão emocional, isso deveria ser... Linguagem de amor deveria ser ensinada na escola. É, linguagem, né? Mas ninguém aprende a se relacionar. Aí, junto, lá, dois doidos, um doido, um doido, ou até relacionamento afetivo, com criações diferentes, hábitos diferentes, culturas diferentes, sabe? Tudo diferente. Bota dentro de uma casa e fala, se virem, dê certo. Construam uma família e fiquem 40 anos, 50 anos casados. Juntem a escova e toquem a vida. E é óbvio que vai existir atrito. Óbvio. Gente, a gente briga com os nossos irmãos. São o mesmo pai, a mesma mãe nasceu ali junto. Não vai brigar com o marido ou a esposa. E às vezes fica 10 anos sem se falar, os irmãos. Pai, mãe, né? E tem muita treta dessa. Agora, dentro dessa sua construção, com os atendimentos e agora formar novos mentores, você já tem alguns produtos construídos lá. O que a galera pode encontrar nas suas redes? Que tipo de serviço você oferece ali? Do que está gravado? Do que dá para consultar você? Que dá para pegar os seus love mentors, né? Tá. Para a turma que quer reconquistar. A gente faz de tempos em tempos, a cada 2, 3 meses, uma aula paga, que é como uma imersão. É tipo intensivão da reconquista. Vários conteúdos, a gente resume e entrega em 3, 4 horas de aula. Que é o produto que a gente fala, produto de entrada. Não vai ter passo a passo detalhado, mas você vai conseguir entender a lógica de como que organiza tudo. Dá para tirar um suco dali. Isso. Depois a gente tem a trilha da reconquista, que tem todo o passo a passo, que é a parte gravada. Aí vem a academia do relacionamento mentoria, que inclusive agora vai passar por um rebranding, que vai chamar Relove Academy, o Reconquista e o Amor vai passar a chamar Relove, porque a gente criou a metodologia R3. Reamor, Reconquista e Relacionamento. Três pilares fundamentais para qualquer relacionamento ser saudável e duradouro. Perfeito. Então, toda empresa vai chamar Relove, mas é um R3 Love. Entendi. E aí a mentoria vai virar a Relove Academy. E aí a gente tem mentoria com aula toda semana comigo ou com outros mentores. Então, eu já trouxe mentor de relacionamento. De finanças para casais, de lei da atração para melhorar o relacionamento. De meditação para controle de ansiedade, saúde, sobre libido, sobre autoestima, sobrepeso. Então, a gente traz dentro da mentoria várias outras pessoas profissionais para também agregar dentro do seu conhecimento. Então, ali dentro a gente tem o Método Fênix, que é tudo sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, como é que lida com sabotadores, traumas familiares, etc. Aí nós temos o Relacionamento à Prova de Fogo, que é... E todos esses cursos ficam dentro da academia. Tem o Relacionamento à Prova de Fogo que tem mais de 40 temas lá dentro de problemas de relacionamento e como resolver. Ah, filhos de relacionamentos diferentes, culturas diferentes, diferença de idade, interferência de familiares, influência de amigos, problemas financeiros, problemas de mentiras, omissões, vícios, distúrbios funcionais, emocionais. Então, depressão, ansiedade, tudo dentro desse curso. Então, a academia do relacionamento, a mentoria, ela vai além do que só a Reconquista. O que eu, se eu fosse uma pessoa que quisesse Reconquistar, acharia muito mais interessante. Porque eu não vou só aprender a Reconquista, eu vou aprender a me relacionar e me relacionar comigo mesma. Então, eu acho que faz muito mais sentido do que só aprender, ah, eu tenho que fazer contato zero ou afastamento, depois eu tenho que retomar o contato com a carta manuscrita. Tá, isso é o passo a passo. Isso aí, na aula de três horas lá, você vê esse passo a passo. Só que, e todo o resto que está por trás? Que é, sua família é desestruturada, você tem um monte de trauma e bloqueio, apego ansioso ou evitativo, você tem dependência afetiva ou tem disfunção cognitiva de hipergeneralização ou de aviação do futuro. Tipo, todo homem trai, toda mulher interesseira. Ou então, ah, eu sei que a pessoa vai me trair, vai me deixar. E isso gera um monte de comportamentos tóxicos, nocivos, no seu relacionamento. E o que vai acontecer? Ah, eu reconquistei, daqui seis meses, um ano. Então, Júlia, me ajuda, porque você me avisou. Eu não resolvi, eu só maquiei ali o meu processo para que a pessoa voltasse. Só pôs o band-aid, né? Não cicatrizou. A gente terminou novamente pelo mesmo motivo. Eu falei, mas nem para ser um erro novo, né? Nem para ser uma coisa diferente. Traz um desafio novo aí para mim? E aí, por fim, tem um atendimento individual. Comigo ou com a minha equipe. E que, se Deus quiser, em breve, quando os Love Mentors estiverem formados, a gente vai poder ter muita gente atendendo. E aí, oferecer acessibilidade para as pessoas. Mais pessoas sendo atendidas. Aí, vem para o público que quer aprender a ser um mentor de relacionamento. Precisa ser só de reconquista? Não, porque a gente estuda lá dentro princípios básicos do relacionamento e princípios práticos de como ser mentor, de como ser conselheiro. Júlia, eu fiz o curso, mas eu não quero trabalhar só com reconquista. Eu quero trabalhar com casais. Ou eu quero trabalhar ensinando a conquista. Então, com o Love Mentors, você pode escolher a área que você quer atuar como um mentor. É uma formação de conselheiros amorosos. Claro que, como eu falei para você, a dor é mais imediata. E eu falo para quem está seguindo, para quem está acompanhando, que o pulo do gato do empreendedor... Gente, o pulo do gato do empreendedor de qualquer negócio é aprender que o cliente quer sempre aquela dor mais latente. Mas, normalmente, ele precisa de outras coisas para atingir esse objetivo. Então, venda o que eles querem e entregue o que eles precisam. Eu aprendi isso e foi maravilhoso para o meu negócio. Perfeito. Então, o que as pessoas querem? Reconquistar. E o que eu entrego? Além do processo de reconquista. Cura emocional, autoconhecimento, evolução pessoal, aprender de relacionamento. Então, a minha entrega é muito maior do que eles contratam. Eu tenho aluno meu que fala, meu Deus, Júlia, primeira aula já valeu a pena tudo que eu paguei. Já pagou. Já paguei. No Love Mentors, o pessoal falou. Eu falo, meu Deus, primeira aula. Primeira aula. São 14 módulos. Primeira aula, o pessoal falou, cara, surreal. Explodiu. Já valeu a pena. Para mim, já valeu a pena. O que eu já aprendi aqui já abriu minha cabeça, já me deu outra visão do mundo, das relações, das emoções. A sua didática é muito clara. Você fala de coisa que, na faculdade, é muito técnico e você não entende. E o que eu gosto de ensinar é simplicidade. Então, vou falar de disfunção cognitiva, nada mais é do que uma visão distorcida da realidade. Entendi. Então, trazer isso para o público que já é de psicologia, que já é terapeuta, é uma possibilidade deles realmente dominarem, matrizarem aquilo que eles aprenderam numa universidade. E trazer isso para um público que nunca estudou isso, é dar oportunidade para eles de entender e colocar isso em prática. Eu falo que conhecimento é maravilhoso. Adoro, adoro. Nunca é demais, né? Eu tenho um aluno que é advogado, que entrou para o Love Mentors, porque ele trabalha com família. Então, ele quer aprender mais sobre como lidar com o casal em conflito, como acolher... É para desenrolar umas documentações um pouco mais fácil, né? Que é só conversar. Não, ele falou... Júlia, eu tive um casal... Ele já foi meu aluno da Academia do Relacionamento. Ele falou... Teve um casal que foi lá para divorciar e eu senti, vi no comportamento deles, que eles não estavam prontos. Então, eu propus que eles fizessem um exercício que você me passou e conversassem, mas desse um tempo um para o outro. Se eles resolvessem, eu faria o divórcio. Ele falou... Talvez eu perca dinheiro ou ganhe aliados, porque eles não divorciaram, mas me contrataram para fazer lá contrato de casamento novamente e tal. Então, eu acabei ganhando mais do que se eu tivesse feito o divórcio. Então, não é só... Ah, é porque tem que ser só pessoas dessa área. Não, gente. Tem lá a menina das finanças. Tem uma que é professora de educação física, aluna minha do Love Mentors. Então, a gente tem os três, né? A trilha, a academia e o coaching. A mentoria e o coaching para a parte de Reconquista. E vez ou outra, a gente abre a turma de... A aula paga. E temos o Love Mentors. Que agora é essa academia que você está montando. Parte do que você veio aqui para São Paulo fazer o curso. Exato, porque o meu objetivo é que futuramente, bem próximo, a gente crie outros scales, outros níveis do Love Mentors. Então, eu quero para o final do ano, evento presencial. Eu quero dar oportunidade para eles terem as plaquinhas de quanto que eles faturaram como mentores. Eu quero ter a opção de fazer uma mentoria, um mastermind, alguma coisa do gênero. A gente está pensando e fritando a cabeça, pensando em como formular isso. Para a pessoa que quer montar o próprio negócio. Então, como que a gente vai ajudar essas pessoas a criar perfil, a produzir conteúdo, o que ela precisa para ter um negócio nessa área. Então, assim, o Love Mentors, a gente quer que ele vá além, que ele realmente transforme o mercado de relacionamento. Perfeito. Porque hoje tem muita gente na ponta, que é o cliente final, mas pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos conteúdos de formação. Tanto que eu formei fora do Brasil. Eu trouxe da França e dos Estados Unidos. E eu pesquisei na internet, gente. Eu pesquisei muito formações de mentores de relacionamento. Não tem. Ou é terapeuta, ou é psicólogo, ou é especialista em relacionamento de um curso genérico. De 20 horas, ou um e-book, sabe? Então, eu quis trazer, e eu vou ser pioneira. Me aguarde. Daqui a cinco anos estaremos falando sobre isso. Falando, lembra? Eu te falei. Sim. Igual eu fui na Reconquista. Eu vejo essa demanda, e eu quero que mais pessoas se juntem a esse movimento, mas realmente de maneira profissional. Ah, é tão ruim. Você vê a pessoa falando assim, ah, eu sou especialista em Reconquista. E aí a pessoa começa a falar um monte de coisa sem eira nem beira, sem conhecimento, sem autoridade. Tipo assim, opinião pessoal. Cara, eu acho que a mina, não sei o quê. Sabe assim, a linguagem, assim, é difícil. Então, o meu objetivo é profissionalizar. Porque emoções e relacionamento é assunto muito sério. Não é coisa de brincar. Não é tipo, ai, conquista. Ai, você vai ficar lá sem... Você vai mandar uma mensagem pra mina, depois vai ignorar ela. Não é isso, gente. É entender o porquê de cada comportamento. Como que a mente humana funciona. Sim. Pra que a gente construa relacionamentos saudáveis. E não um joguinho. Ai, porque se ela te ignorou, então você deixa ela no vácuo. Gente, cresce. Pelo amor de Deus. Como é que você vai ter um casamento duradouro se você tá mais preocupado em fazer um joguinho no seu relacionamento do que realmente criar conexões, criar respeito, admiração. Então, eu venho com esse movimento hoje pro mercado empreendedor de relacionamentos pra que mais relacionamentos mudem o mundo. Pessoas que gerenciam suas emoções e se relacionam bem, não querem guerra com ninguém. São pessoas que constroem... Gente feliz não enche o saco, né? Exato. E constroem famílias. Filhos mais emocionalmente estáveis e saudáveis. Relacionamentos mais duradouros. E o que que tá adoecendo o mundo hoje? Cara, as pessoas estão só conectadas na internet. Elas estão longe, frias. Elas já não têm conexões profundas. E a neurociência já provou. Nós precisamos de, no mínimo, 60 horas. 60 horas de convivência, diálogo, pra criar realmente uma conexão de um relacionamento profundo. E o nosso cérebro precisa, precisa se relacionar. O nosso cérebro, ele literalmente é ativado pra esse desejo de se relacionar, de comunicar com outras pessoas no mesmo local que nós sentimos fome. Então, às vezes, você tá lá assim, ah, eu queria comer uma coisa gostosa. Não, você quer sentar com alguém e conversar. Você quer um abraço. Só que você não sabe. Quero bater papo. É. Jogar a conversa fora, né? Exato. E da mesma forma, o nosso cérebro, no mesmo lugar que a gente sente dor, dor física, o nosso cérebro sente a rejeição, a rejeição social. Quando você é ignorado, quando você é deixado de lado, você é esquecido, digamos assim, é ativado no mesmo lugar do cérebro que a dor física. Por isso causa tanto sofrimento. Então, a gente precisa nos relacionar. E relacionamentos realmente significativos. Não é, ah, tem aqui um seguidor no Instagram, tem um colega. Hoje, as pessoas não sabem o nome dos vizinhos. Hoje, as pessoas, elas, sabe, elas não tratam mal pelo nome. Ah, eu conheço aquele cara lá, tem uns três anos, qual é o nome dele? Ah, cara, eu não sei. Ele faz o quê? Não faço nem ideia. Ele é casado? Rapaz, eu vou olhar aqui no Instagram. As pessoas não se conectam mais. E isso tá adoecendo o mundo. Por quê? Porque as pessoas estão competitivas, arrogantes, egoístas, grossas, mal educadas. Então, doentes emocionalmente. E a gente precisa de mais pessoas que ajudem a resgatar a nossa sociedade. Sim. A gente precisa de pessoas com princípios e valores de família. Não é uma questão de religião, apesar de eu ter um lado muito cristão e um propósito nisso. Porque eu tive esse propósito quando eu tinha 15 anos. Não é uma questão de religião, é uma questão de saúde social. Sim. Eu quero que o meu filho, eu quero que o meu filho construa uma família. Eu não quero que o meu filho seja um cara louco na balada que pega todo mundo que mora comigo até os 40 anos. Eu quero que o meu filho, ele passe segurança pra esposa dele. Não só financeira, mas que ele respeite, que ele admire, que ele se admire. Só que, como é que eu vou construir isso pra ele, se eu tô colocando ele na sociedade? Que todo mundo é divorciado, que a cada três meses troca de relacionamento. Que o mais legal é quem pega mais, ou quem tá no Tinder, ou quem tá no sei lá o que de aplicativo. Sabe? Onde as pessoas namoram virtualmente por joguinhos, a pessoa não sabe nem a cara da outra, porque é um avatar lá que fica aparecendo. Cada vez mais distante, né? A troca de fluido em si. Exato. Eu tenho um irmão de 19 anos que, com essa fase, assim, de 14, 16, 17 anos, vivia falando em se matar. Tinha uma namorada, a gente mora em Palmas, ele tinha uma namorada no Rio Grande do Sul. A menina terminou com ele, ele nunca viu a menina. Ele foi pra ponte e falou que ia se jogar. Zero tolerância. Há frustração. Há não. Há ouvir um não. E isso tá acontecendo demais. A taxa de suicídio entre os jovens e adolescentes tá assustadora. Taxa de ansiedade social, ansiedade das pessoas disparou. E aí, a gente quer que essas pessoas sejam empreendedoras? Quer que essas pessoas prosperem? A pessoa não tem maturidade pra manter um relacionamento? Como é que ela vai manter um negócio? Sim. Então, até pra que a sociedade seja mais próspera, os relacionamentos são importantes. A nossa capacidade de resolver problemas está na quantidade de relacionamentos significativos que a gente teve na vida. Então, é um trabalho que vai... Não, vai longe, você vai ter que voltar aqui, né? Na sua próxima vinda a São Paulo, eu vou te convidar pra gente falar um pouco mais sobre o Love Mentors. Pra gente detalhar como é que tá isso, o processo. Possivelmente, você deve fazer encontros aqui também, né? Ainda não, mas pretendo. Desse ano não passa. É, isso aí. Vai ter... E São Paulo costuma ser um eixo bom, né? E a maioria dos meus alunos são daqui. São de São Paulo. Agora, eu queria que você olhasse naquela câmera e falasse pra galera quem precisa de você pra construir uma nova carreira, uma nova profissão, pra ser um mentor, né? E quem pode te procurar pra ter os atendimentos e falando suas redes, tudo. Aproveita aquela câmera pra fazer o seu pitch inteiro. Meu pitch de vendas, né? Pra você que quer se tornar um mentor ou uma mentora de relacionamento e literalmente poder trabalhar quatro horas por dia, três horas, ter uma agenda flexível, trabalhar de qualquer lugar do mundo, te convido a seguir o meu perfil no Instagram, arroba Diuli Cardoso. Você não vai achar duas. D-Y-U-L-Y, você não vai achar duas. E conhecer mais sobre o Love Mentors, que é uma formação com certificação profissional do MEC. Então, você não vai só fazer um cursinho de internet. Você vai realmente aprender uma metodologia e vai me ajudar a transformar o mundo. E entra em contato com a nossa equipe. Só entrar lá no Instagram, a gente entra em contato com você. E pra você que quer reconquistar, sabe? Você que já conseguiu conquistar tudo na sua vida. Casa, carro, emprego ou empresa que empreende, mas que tá com problema no seu relacionamento, no seu casamento, com uma iminência de divórcio ou não consegue manter um relacionamento saudável. Aí eu te convido a seguir o Relove, que é o R3 Love. Sou Relove, R3 Love. No Instagram também e Diuli Cardoso no YouTube. pra você aprender sobre Reconquista e reservar um atendimento. Ou comigo ou com a minha equipe. Pra gente trabalhar isso aí. Porque não adianta você ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, ser concursado e não ter um relacionamento saudável e perder a pessoa que você ama. Então, vamos trabalhar nisso junto aí, que a gente tá aqui pra isso. Viva o amor, né? Todos os detalhes, tudo que ela comentou vai estar aqui na descrição do vídeo. Também lá no Spotify, você que acompanha a gente nas redes. Tudo bonitinho. E também entende aí, de repente você é a Diuli da sua casa, que pode aí virar um mentor ou uma mentora disso. E ajudar aí a transformar e conectar as pessoas pelo amor. Pela Reconquista, pela Conquista, mas principalmente pelo laço familiar, né? Espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu gostei. Encaminha pra quem precisa conhecer a Diuli. Comente com todo mundo. E de fato, viva. Não deixa pra outra vida que a gente nem sabe se tem, né? Então viva tudo agora. Pode dar um tchau pra galera ali. Beijo, meus amores. Beijo, galera que tá acompanhando aí o Empreenda Cash. Foi um prazer imenso estar aqui. Espero voltar mais vezes, que ainda tem muita história pra contar. É isso aí. E compartilhar e precisar também de qualquer dica aí pro seu negócio. Pode entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Chama no direct. Se você é de Palmas e tá pensando em ir pra Palmas também, ela tem ótimas dicas, viu? Até a próxima e tchau! Tchau!